Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado de Call of Duty Ghost, beleza? Vamos junto, solta a vinheta! Acaba com ele, Superboy! Agora sim, tá na hora de assistir me chan... Eles surgiram das trevas e desapareceram à luz do sol. A reputação deles na terra de ninguém persistia na forma de medo generalizado. Uma arma muito mais eficaz do que as feidas de aço ou latão. Merrick e Kegan, esses eram os homens sobre quem papai falava, os Ghosts, e alguns ousavam desafiar eles. Eles foram para San Diego, território da federação, para encontrar a Jax. Ghosts, antes nós apenas os imaginávamos. Naquele momento estávamos determinados a ser um deles. Vamos junto, né, mano? Fuzil de precisão remota, guarda. Verifique que volta. Precisamos achar o Ajax. A base militar deles aí, acampamento. Patrulhas inimigas, continue buscando. Parece ser um campo de futebol. Parece sim. Olha na bacada de imprensa. Bacada de imprensa. Ele não está em campo. Lá, 12 horas, aproxime. Bem ali, aproxima. É ele, é ele. Ajax. É ele, esse é o nosso garoto. Caramba. Está sem carga. Porra, até ia arrebentar uma testa dele, mas vambora. Peito. Estou movendo ele, vamos. Vamos entrar e os reforços. Por que acha que você está aqui? Nós somos reforços, porra. Bomboio a caminho. Mark. Atirem com cuidado. Temos que acioná-los para detonar. Lá vem eles. Mirem nos caminhões. Malvo acertado. Acerto confirmado. Impact. Mas tem um monte. Me arraba, ele me arraba. Parece que ele está saindo. Tem alguma coisa. Caramba, cheio de chato. Certo, vamos carregar. O cachorro quer entrar, ó. Cadê o cachorro? Vai. O cachorro esperto, então, mano. Meu garoto. Veja aí, aprenda, garoto. Estão movendo a cháxia. Com eles, nossa oportunidade. Vamos chegar até a posição deles e de lá segui-los. Chegando no bordão. Escolhe os bombas quando estiver pronto. Chegando no bordão. Chegou o reforço, porra. O cachorro já chegou quebrando, cara. O cachorro é quebrador mesmo. Chegando no ônibus. Associando. Continua avançando. Revolta o filme. Bora mar! Ai. Alguém,ды Maurício? A granada caiu lá. Eu estou aqui. Agora foi causada. Não vai poder mesmo. Eu sou o reforço, porra. Eu sou o reforço, porra. Eu estou aqui, mano. Mexeu. Estou ligando lá. Quase do alto. Vamos limpar. A banca é livre. Atrás do sorris. Porra. A chave esquentou, mano. Ajax, deve estar aqui em cima. Dedos dos gatilhos. O cachorro farejou aqui, ó. Deve ser aqui que estão guardando o Ajax. Verifique com fuzil de precisão remoto. Eu vou pegar dois com um tiro só. Pegar dois com um tiro só. Pegar dois com um tiro só. Estamos com você. Caralho, matei dois com um tiro só, mano. Doze horas. Doze horas. Deve ser ele. Deve ser ele. Correia, Felipe! Caralho, matei um c... Eu te dou pro.. ком, imbutou. Fala! Fala cuzão!... Corte a perna dele. O acarreia, Luciano! Bom, eu estava de bom humor, hein. Eu estou de mau humor, cara. Tudo bem direto que ele está. O cuidado sabe o diabetes. Não dá pra falar! Ei, eu não está! só um dedinho dele só, vou romper um pedaço da orelha dele comigo Vou te dar um pedaço Não me dá um pedaço Não me dá um pedaço Não me dá um pedaço Só me dá um pedaço Vamos! Rebostos estarão aqui a qualquer momento! Cozinha! Aquele aqui olha! O cachorro! Chora mais! de outra arma, porra porra, mano, confundi você, mano tá tranquilo aqui, mano vou filmar essa porra opa, opa, achou, achou pegou o fardo, pegou o rastro vai, 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 vai pegou o chiro da Jax, bora, garota deve ser aqui, o senhor diga, Logan, veja se tem outra entrada, vamos esperar, o seu sinal aqui você e eu porra, eu quero ir, eu não tô conseguindo ir, porra ah, eu tenho que ir atrás eu preciso de outra arma, mano caraca, eu preciso de outra arma aqui, mano abre essa merda aí achamos outra porta, sem lágrimas vamos interação o cara não vai gravando cara, que delícia, cara chegamos, porra, chegamos, porra nada bem ah, ele fudeu com o cara aguenta firme, a Jax, aguenta o Hork, era o Hork ele, está mirando vejam, a parede vem, aguente firme, a Jax a Jax se viu o Hork você precisa ver isto deixe-o pronto pra avançar é uma lista Hork quer matar os ghosts quem é esse tal de Hork sem tempo para explicações estão entrando, temos que ir agora Kegan, tragam vamos embora tá espanta vocês foram bem mas precisam voltar para a loja de mim inimigo, para trás tá, mentira, mano tô no canto da parede, mano não, eu tô no canto da parede os caras tão me acertando como eu tô, eu tô palmeando pelo canto da parede vocês foram bem mas precisam voltar para a loja de mim inimigo, para trás merda aqueles helicópteros são a nossa carona que mora daqui vamos pegar o chão do outro lado do campo vai cando duas metralhadoras viu vai, vai, vai sem cobertura sem fogo de cobertura conseguiu, muito obrigado devolou caralho, limpei ele geral ai, eu tô muito mal nossa carona está indo bora bora caralho abre o caipa do helicóptero para o helicóptero para o helicóptero a gente tem que a postura conduzir o empate recolando e aí elimine as torrentas e aí e aí a gente não está em hoje caralho temos uma divisão inteira da federação avançando sobre o corte da Sabonica o poderes precisam voltar rápido vai, vai caralho a chapa esquentou filhão já vi soldados recuperarem os feridos antes mas não como esses troféuzinho para o pai a vivo né e aí é é é se esse hork tivesse matado ele teria levado tempo e agora ele estava mesmo caçando os gostos outra vez a federação estava nos atacando e estávamos indo direto para o caos e em algum lugar no meio da batalha estava o nosso pai tínhamos que encontrá-lo e aí e aí não atirem não atirem são nossos homens é você sim o comando precisa de mais homens no fronte encontrem-nos ao lado do centro de comando eu vou deixar o nosso fã com você o resto de vocês vem comigo vamos indo galerinha fechando por aqui nos vemos num próximo vídeo beleza deixa aquele like aí tamo junto não esqueça de conferir o detonado completo na playlist do canal valeu galera até o próximo o ali já volto